Agora eu quero falar do trânsito. Você que passa pela região da Juracia Magalhães, a gente vem alertando que tem mudança ali no trânsito por conta de um retorno que foi fechado, tá um pouco mais à frente, mas tem muita gente fazendo roubadinha, tá arriscada a situação por lá. Vou chamar a Larissa Baracho, porque eu acredito também que pode estar chovendo, então não vou te segurar mais não, viu, Lari? Me conta como é que tá a situação por aí. Bom dia, Silvia, você que continua nos acompanhando. Já registramos aqui, flagramos várias conversões proibidas, só esse tempo que a gente tá esperando pra entrar ao vivo. Ou seja, a situação continua complicada por aqui. A gente retorna na Avenida Juracia Magalhães mais uma vez ao vivo. Olha o motociclista se arriscando ali, arriscando a vida de outras pessoas, pedestres e também dos veículos que estão fazendo o retorno. Na segunda-feira, a gente flagrou essa situação. Conversamos, inclusive, com um pedestre que falou que quase ia sendo atropelado. A Transalvador veio aqui e fez o seguinte, fechou a barreira ali de acesso aos pedestres para que esses motociclistas não acessem. Só que eles continuam acessando pelo lado do retorno. O rapaz ali, inclusive, com a pequena no braço. Tá complicado pra quem precisa acessar aqui. Vou tentar conversar com o pessoal, porque eles ficam arriscando a vida deles. A risca também, quem precisa passar por aqui. Muito bom dia. O senhor com a pequena aqui tá complicado pra passar. Muito complicado, bom dia. Muito complicado. A lama retada, o pessoal vai na contramão. A gente tem que passar no cantinho ali, todo mundo se apertando, pisando na lama. É horrível. E a Sinaleira fecha no mesmo tempo. As duas, a gente atravessa lá, chega aqui, fica parado esperando. Aí aqui fecha rápido e abre rápido. É horrível. Obrigada, viu? Olha, a situação realmente é complicada. Precisa de uma equipe da Transalvador aqui, porque em alguns momentos, principalmente em horário de pico, a situação é complicada. Inclusive, uma cadeirante precisava passar aqui e por conta da barreira que está ali, ela não consegue acessar. Ela precisou ir se arriscando, inclusive ali pelo retorno, junto com os veículos. Outras pessoas também. A gente viu na entrada, na primeira entrada, que o motociclista foi ali pelo meio do retorno. Quase que um carro também acaba pegando. Então, pra que num acidente não aconteça, é preciso que a Transalvador venha aqui e consiga fiscalizar toda essa situação. E a gente, mais uma vez, vem aqui pra frisar pra você que assiste o Bom Dia Bahia, que precisa passar aqui pela Avenida Jurássico Magalhães, que por conta do avanço das obras do BRT, os retornos que haviam aqui foram fechados. Então, tem outras opções. Os condutores que estiverem no sentido Lucaia e desejam retornar para o sentido Parque da Cidade farão a conversão nesse retorno provisório, que foi aberto aqui, a alguns metros mais à frente do antigo. Já os motoristas que estão no sentido Parque da Cidade e querem retornar para o sentido Lucaia, terão duas opções. A primeira é fazer o retorno em frente ao Parque da Cidade e subir o elevado do Complexo João Gilberto. E também é possível retornar na Avenida Semi, lá embaixo do viaduto. Só lembrando que, inclusive, isso também serve para os motociclistas que estão fazendo a famosa roubadinha. Só pra lembrar pra vocês que o Código de Trânsito Brasileiro classifica esse tipo de infração de natureza gravíssima, levando a perda aí de 7 pontos na CNH e multa de 293,47 centavos. Alguns motociclistas, Silvana, quando viram que a nossa equipe estava aqui, seguiam pra fazer o retorno correto. Alguns não estão ligando e continuam fazendo a conversão proibida, prejudicando, inclusive, o risco, né? A vida de outras pessoas que precisam acessar por aqui. Por isso que a gente retorna aqui, pra lembrar que, mesmo com a Transalvador fazendo, colocando essa barreira, continua complicado. Tanto pra quem precisa acessar como pedestre, e também os motociclistas não estão se importando muito, continuam pegando ali do ladinho e subindo pra seguir a sua vida, que precisa retornar pro sentido Lucaia. Então a gente retornou aqui pra falar com os pedestres, que continuam reclamando. Antes de entrar ao vivo, outras pessoas chegaram e vieram falar, olha, falem sobre a questão da sinalização ali, porque tem gente que ainda tá se confundindo. A gente, quando precisa atravessar, a gente não sabe se entra ali, se tá acessando ali, ou se precisa ir por ali. Tá complicado pra passar aqui, né? Com certeza. Tá muito difícil atravessar aqui. Ainda mais que essa sinaleira demora muito de fechar, os carros também ficam aqui passando. Tá difícil. Aí muitas vezes vocês ficam sem saber se vão por aqui, se vão ali pelo retorno. Tá fechado, ali já tá quebrado. Aí a maioria das vezes a gente tem que passar no meio dos carros pra conseguir passar naquele corredorzinho que eles fizeram. Mas tá conseguindo acessar ali, tá? Porque tá meio complicado, mas com a sinalização dá pra passar ali como meu amigo tá passando. Bom dia, viu? É isso, Silvana. Mesmo que na segunda-feira a gente tenha vindo aqui, falado sobre isso, mostrado qual a forma correta de fazer pra conseguir retornar, os motociclistas continuam aqui fazendo essa infração, que é gravíssima, arriscando a vida de outras pessoas, principalmente agora nesse período de chuva, que complica ainda mais. Então, a Transalvador realmente precisa estar aqui pra poder fazer essa sinalização pras pessoas, pras os pedestres e também para os motociclistas, porque senão vai... Alguma hora, alguma coisa mais grave pode acontecer por aqui. Eu volto com você aí no estúdio, porque começou a chover mais uma vez aqui na capital baiana. Obrigada, Lari. Gente, é impossível ver isso aí o tempo todo. A gente vem mostrando isso, trazendo esse alerta. Olha o risco aí pra ele, pra o motorista que vai pegar o seu retorno, dar de cara com a moto, pista molhada. Aí tem um acidente. Olha essa situação. Quero pedir mais uma vez. Wilton, será que a gente tem aquela imagem da senhora na cadeira de rodas, da pessoa na cadeira de rodas, pra gente recuperar aí? Alô, Transalvador. Alô, Fabrício Miller, secretário de mobilidade. Olha essa imagem. Sei que você é atento aos problemas da cidade, sei que a obra é necessária, mas a gente não pode deixar o pedestre nessa situação. A pessoa que precisa atravessar com cadeira de rodas sem acessibilidade. Isso é acessibilidade, gente. A pessoa com cadeira de rodas ali vai passar no meio dos carros pra conseguir chegar do outro lado da pista. Isso é respeito com o pedestre, respeito com o cidadão soteropolitano. A gente sabe que a obra é necessária, mas é preciso estar atento, ter esse olhar atento pra população, pra o pedestre que passa por aí todos os dias, que atravessa essa pista perigosa de alta velocidade todos os dias pra trabalhar, pra ir pra faculdade. Então, olha aí, mais uma vez, essa imagem do cadeirante, portanto, vai ter que passar junto dos carros, disputar espaço com os carros ali, lavar ele ali pelo cantinho, disputando espaço com os carros, porque não tem como passar por conta do gelo baiano que foi colocado dessa forma. Então, quero fazer um pedido, um pedido pra Fabrício Miller, secretário de mobilidade, sei que você tá me acompanhando. secretário, coloca uma equipe da Atena Salvador aí pra gente evitar um problema maior, pra gente evitar um acidente nesse ponto e também pra facilitar a vida do pedestre, né? Pra que a pessoa tenha acessibilidade e consiga chegar do outro lado da pista com segurança. Isso que é importante, que a gente sabe que essa obra vai demorar, hein? E aí